Já não tem como voltar atrás Nem acertar o que já foi demais Solto nós dois, eu sei que não dá Daqui a pouco o sol vai partir Eu vou ficar parado como um barco Que procura um farol pra se guiar Partir sem lugar pra chegar É como ter que ir E não poder nunca mais voltar Fugir, fui deixando você E me perdendo de mim É tão difícil enxergar o fim Já não tem como voltar atrás Nem acertar o que já foi demais Só por nós dois, eu sei que não dá Daqui a pouco o sol vai partir Eu vou ficar parado como um barco Que procura um farol pra se guiar Partir sem lugar pra chegar É como ter que ir E não poder nunca mais voltar Fugir, fui deixando você E me perdendo de mim É tão difícil enxergar o fim Partir sem lugar pra chegar É como ter que ir E não poder nunca mais voltar E não poder nunca mais voltar Fugir, fui deixando você Fugir, fui deixando você E me perdendo de mim É tão difícil enxergar o fim Não poder nunca mais voltar Não poder nunca mais voltar